Bom dia a todos, já é quase hora do almoço, mas ainda é bom dia. Eu queria agradecer imensamente à desembargadora Tereza por essa oportunidade de compartilhar muito da nossa prática, falo por mim e pela Cândida, que temos um convívio quase que constante, diário, com essas relações de parcerias comerciais, mas de franquia com muito mais intensidade. A doutora Rosa também participa desses debates e se fôssemos tratar de todos os temas polêmicos aqui, a gente ficaria um dia inteiro, porque de fato é uma relação mais do que emocional, uma relação dinâmica, a relação entre franqueador e franqueada é uma relação em constante evolução. A gente brinca que começou lá só com marca e produto, hoje a gente já passou da sétima, oitava, nona geração, aquele conceito de franquia de shopping center, já acabou, a gente já está falando em franquias digitais, para quem está nesse movimento de transição entre o análogo e o digital, tem muita dificuldade de reconhecer os novos modelos de franquia, porque a gente ainda tem muita pegada a esse modelo de franquia de shopping center, ou de rua comercial, e já superamos muito isso, e é justamente essa evolução do franchising que traz essas polêmicas que a lei, nem a atual e nem o projeto de lei aprovado, contemplam, que é esse modernismo, que é essa atualização do sistema de franquia. E os olhos se voltam a esse segmento, eu trouxe aí só alguns números, porque de fato nos últimos cinco anos o mercado de franquia absorveu muito a questão do empreendedorismo. O brasileiro é um empreendedor nato, a gente percebe isso, na sobrevivência das pessoas aí montando negócios, mudando de profissão, mudando de carreira, e o sistema de franquia, ele traz essa aura da marca forte, de uma operação bem sucedida, de todo um apoio, de uma consultoria por trás, então vem com todo esse peso de que é um negócio que vai dar certo, e por isso que ele movimenta aí muitos, milhões e gera muitos empregos, e é um segmento que tem sido visto com um pouquinho de distanciamento, e agora com esse novo projeto de lei, que será sancionado, a gente percebe uma atualização dessa nomenclatura, que ficava aí à margem, principalmente a franquia pública e a franquia social, imagina que uma ONG pode ser franqueada, imagina que o exemplo dos correios não é um exemplo bem sucedido, mas existem uma série de atividades que usam das ferramentas do franchising para expandir as suas operações, então é legítimo que o setor público queira usar dessa ferramenta, e mais ainda as instituições não governamentais, as instituições sociais, as associações, enfim, que queiram usar do modelo de franquia para expandir as suas operações, e eu acho que, como bem colocou a Cândida, o contrato de franquia não é regulado por lei, o contrato de franquia continua a ser regulado pelos princípios basilares, pela Constituição, pelo Código Civil, em muitas das suas situações, até pelo próprio Código Comercial, sem o entendimento que a gente está comprando uma franquia, a dúvida ficou no Código Comercial se a relação entre franqueador e franqueado era uma relação de consumo, porque tem esse jargão próprio do mercado, vou comprar uma franquia, a gente não pega uma franquia debaixo do braço e sai para consumir, então foi exatamente essa dúvida que levou a se entender que era uma relação de consumo, e que o franqueado era hipossuficiente nessa relação, inclusive para assinar a cláusula de arbitragem, destaque, por conta desse contrato de adesão. Mas assim não é, e eu acho que algumas controvérsias, de fato, foram sanadas pelo PL, que era essa questão da franquia pública, a questão da franquia social e da sublocação. Então, eu acho que ficou muito claro, e eu queria só chamar a atenção na relação de emprego, porque a gente sempre fica com aquela percepção que, quando a lei de franquia fala que não há relação de emprego entre franqueado e franqueador, é na posição do franqueado ser empregado, subordinado. O que a gente vê na prática, e eu acho que esse é um ponto que ainda merece atenção, são nos projetos de franquia de conversão. Os projetos de franquia de conversão são daqueles, são de dois tipos, aqueles que a gente traz operações que estão no mercado sem uma bandeira, ou com uma bandeira mais tímida, para dentro de uma rede de franquia. Essa é uma conversão típica. O que a gente percebe cada vez mais é uma conversão exterior, ou seja, onde as filiais da empresa se convertem em franquia. Nessa hora, num programa de demissão voluntária, a empresa oferece para aquele gerente da filial a oportunidade de se tornar franqueada. E isso precisa ser muito bem feito, porque, de fato, ele sai de uma posição de empregado CLT para uma operação empreendedora, uma operação de mérito, onde ele é, de fato, dono do negócio. Quando essa transição não acontece, ele continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo local, sob as mesmas regras, sob subordinação, e ainda ganhando porque se converte o salário em comissão, nós temos uma fraude. Então, é nessa hora que a gente precisa olhar a história daquele franqueado, para entender o quanto de empreendedorismo tem nesse movimento, e é verdadeiro. E acontece, e acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, porque, de fato, nos programas de demissão voluntária, principalmente, a gente quer dar oportunidade para empregados-chave da empresa de seguirem com o próprio negócio e assumir o risco do negócio, que, em outras circunstâncias, a filial seria encerrada, por até condição financeira da franqueadora. Então, existe aí um movimento legítimo de transformar o empregado em empreendedor, mas que ainda muitas empresas se aproveitam dessa oportunidade para simplesmente tirar todo o ônus do trabalhador e convertê-lo no empreendedor que não tem perfil. E daí a circular de oferta de franquia trazer essa obrigação do perfil do franqueado. Porque não adianta o perfil do franqueado falar que a gente quer uma pessoa dinâmica, audaz, colaborativa, e muito poucas vezes se vê isso num empregado, num funcionário de carreira. Ele justamente gosta do emprego pela segurança que o emprego dá. Ele não tem perfil de empreendedor. E a franquia exige bastante o perfil do empreendedor, do empreendedorismo. Mas, como eu falei, se formos aqui trazer todos os temas polêmicos, a gente não sai hoje e a gente tem aqui uma limitação de tempo que eu vou procurar respeitar. E eu trouxe aqui quatro pontos mais polêmicos que a gente ainda vê no dia a dia. Depois, se der tempo, a gente até trata de alguns outros casos, que é a questão da arbitragem. Essa questão que tanto se falou agora cedo dos limites de atuação do franqueado, da limitação de território, a cláusula de concorrência desleal, que continua sendo a mais importante discussão que acontece aqui no sistema de franquia, e a responsabilidade civil do franqueado, que ainda é de bastante discussão. Qual é a questão que a gente percebe muito na eleição de foro? O franqueado tem essa... A relação entre franqueador e franqueado de fato é uma relação personalíssima. E ela tem um caráter muito mais empresarial de negócios, a gente até falava um pouco antes de começar, do que um contrato de contraparte. Eu faço uma coisa, você faz outra. É um contrato de direitos e obrigações, ele é mais do que isso. Ele é um contrato de cooperação. A gente percebe isso na prática, a gente percebe isso na teoria. Então, tendo um contrato de colaboração, isso precisa ser muito detectado. E, por muitas vezes, o judiciário não tem a especialidade que a arbitragem pode trazer. Isso tem mudado a questão da especialidade dos juízes. A gente percebe muito, inclusive, com essa questão das câmaras empresariais, ou deste momento que a gente está tendo agora, de falar para as câmaras cíveis, existe já um interesse e um olhar mais próprio para as relações de franquia. Mas a arbitragem tem duas vantagens em relação ao judiciário. A primeira e mais importante é a questão do sigilo. Por quê? Porque estarão sendo discutidos em processos de franquia estratégias, estratégias comerciais, estratégias de marketing, documentos confidenciais, DRE, que são as demonstrações de resultado. Quem mais quer ver essas informações é a concorrência. Então, a gente deixando o processo com a publicidade garantida pelo judiciário, muitas vezes informações confidenciais e estratégicas acabam vindo a público. E a concorrência realmente tem bastante interesse nessas informações. Então, a arbitragem garante esse sigilo, ainda em tempos de entendimento, porque muitos franqueados entendem que é um sigilo mais ou menos, que a arbitragem ainda não tem o poder e a força do judiciário. Então, é uma questão de aculturar, mas ela garante esse sigilo. E, de fato, o timing, numa operação de franquia, a Cândida já comentou, é tudo. A gente revirar o processo de garantir a integridade do negócio é de extrema importância. E, muitas vezes, a oportunidade de tantos recursos no judiciário trazem uma insegurança jurídica para a manutenção da integridade da operação. Como o processo de arbitragem, ou o procedimento arbitral, ele é mais celere, ele tem mais ritmo, inclusive tutelando alguns direitos preliminarmente, traz uma vantagem em relação ao judiciário muito importante. Por outro lado, a gente se vê frente a uma questão prática, que é o custo da arbitragem. Justamente por conta dessa celeridade, justamente por conta de todo o procedimento, o custo da arbitragem, por vezes, é uma barreira muito grande, inclusive, de negociação do contrato de franquia. Mas os custos da arbitragem ainda são intimidatórios. E os franqueados, principalmente, têm recorrido à justiça para dizer que estão impedidos de ter o seu direito tutelado por conta do custo da arbitragem. E, muitas vezes, isso tem sido legitimado. Então, a gente também precisa prestar atenção. E, de uma forma geral, os advogados e a Associação Brasileira de Franchising têm falado muito com as câmeras arbitrárias que, de fato, o custo da arbitragem precisa ser acessível. Se não for acessível, vai se perder o objetivo da arbitragem por restrição à tutela que a gente procura garantir em todos os foros. Então, essa é basicamente a questão do foro arbitral. Quando a gente fala de limite de território, quase não coube aí na tela, porque são várias questões. Uma, que nem sempre os contratos de franquia tratam de um território protegido por raio. É muito fácil você pegar um território, um estado, um bairro, colocar a unidade franqueada no centro e delimitar pelo centro. O que a gente percebe é que, nas análises de geográficos, enfim, quando há, de fato, um estudo geográfico de expansão onde um franqueador quer abrir novas operações em determinados pontos, é o ponto que dá a circuncisão e não o contrário. Então, muitas vezes, a gente tem uma área protegida por raio, onde um território está garantido ao franqueado, portanto, ele só poderá operar naquele território, mas o próximo franqueado, a próxima franquia, está simplesmente no limite da borda do território. Então, numa questão de raio, há uma superposição, uma sobreposição de atuação. Acho que a Cândida colocou muito bem. De fato, essa questão da proteção territorial, ela tem um desafio muito grande, de novo, do ponto de vista prático, porque, quando a gente garante um território exclusivo para um franqueado, o que a gente está buscando é também que este franqueado explore com competência todo esse território. E, muitas vezes, isso não acontece. Ele senta em cima de um território e, na tranquilidade de que ele está garantido na operação, ele não explora adequadamente. E a franqueadora, provando essa carência e essa demanda reprimida de atendimento, ela tem a intenção de rever o contrato, inclusive a cláusula de exclusividade, para comprovar e dizer, ou você abre uma segunda unidade, ou eu vou colocar uma nova unidade aí dentro, simplesmente porque tem uma demanda reprimida. Então, a cláusula de exclusividade, ela é uma cláusula que deve ser entendida de mão dupla. Ela é uma proteção ao franqueado, mas ela deve ser também uma proteção ao franqueador de que aquele território será adequadamente atingido. Sob pena de a gente colocar uma nova franquia no limite do território para que, no raio, o novo franqueado se sobreponha e possa o novo franqueado atender àquela demanda reprimida. Então, isso é muito importante. Na área de serviço, isso ocorre de uma forma até mais intensa, porque, na área de serviço, lavanderias, escolas de idiomas, o público é móvel, o público é por conveniência. Nem sempre você lava as suas roupas perto da sua casa, mas, muitas vezes, perto do escritório. Nas aulas também, você trafega de um território para outro. Então, você não tem um público definido. E você precisa fazer captação desse público em outros territórios. Então, o território de exclusividade não é só da entrega do produto, mas também da captação de clientes. Então, a questão da territorialidade vai além de marcar no mapa qual é a atuação do franqueado. A gente precisa ver todas essas questões e, muitas vezes, a gente acaba se vendo num simplismo de um mapa, de um bairro, de uma delimitação geográfica, sem entender como é que está sendo atendido essa demanda. E por isso que muitos franqueadores optaram pelo direito de preferência e não de exclusividade. E isso a lei e o projeto de lei tratam com muita clareza. Esclareça se há exclusividade ou preferência e em que termos você o faz. Se há uma preferência ilimitada, se há uma preferência restrita e se a própria franqueadora estaria sujeita a esses limites ou se seria um limite de operações físicas. De novo, e aqui, eu acho que vale falar desse dinamismo dos canais de venda. Hoje em dia, impulsionados pela transformação digital, e hoje a gente só vê eventos de transformação digital e do canal digital, online, nas nossas vidas. Eu tenho filho adolescente que não sai de casa, porque faz tudo pelo celular. Eu não sei nem como enxerga, mas, enfim, faz tudo pelo celular. Está sempre com a desculpa que está fazendo lição de casa, mas a gente sabe que está lá no celular. O mercado é que vem. O mercado que tem que ir ao consumidor. O consumidor não vai mais. Com o trânsito, com a dificuldade de locomoção, com as questões, enfim, da vida prática, hoje quem vai ao cliente é o logista e não o contrário. Então, toda vez que a gente fala de garantia de território, a gente tem que lembrar que estamos falando agora também, não vou nem dizer dos aviõezinhos, dos drones, onde o logista sai para entregar e aí se isso é uma invasão de território, uma violação do território físico, porque afinal está saindo daquela franquia o produto, ou simplesmente ela está indo pelo ar, ou se o online está, de fato, invadindo o território do franqueado, seja exclusivo, seja preferencial. Porque o online ainda é alguma coisa muito nova. O canal virtual, a loja virtual é uma realidade. E ela ainda está sendo implementada, apesar de firme, com muita timidez e crescendo rapidamente. Então, a gente falava que o mercado online atendia 2% da demanda de consumo de uma marca. Hoje a gente já está falando em números de 20%, 30% de demanda. Então, uma loja virtual, ela, de fato, tem um caráter concorrencial que a gente descartava até 2, 3 anos atrás. Então, quando fala-se agora da circular prever as relações, desculpa, as concorrências leais, diria, porque são legítimas da franqueadora, é justamente nessas inovações. A gente está falando de canal digital, eu já estou tratando de holografia, do professor se materializar na casa do aluno via holografia. O futuro já chegou. Deixa eu falar para vocês que, assim, a gente tem que correr atrás. Mas, de fato, as relações mudaram. E a forma de entregar um produto mudou. Os shopping centers estão criando, dentro das suas instalações, pontos de entrega, ou seja, o lojista entrega no shopping, onde ele atua, e o shopping vai para o cliente, porque o cliente não vai mais ao shopping. Então, as relações com o shopping também têm mudado, as relações de consumo têm mudado, e a gente vai ter que entender isso e adaptar isso no caso concreto. E daí a importância dos advogados, de uma forma geral, que atuam nessa área, ter essa previsibilidade do que vai acontecer. No contrato, a gente, de fato, tem que ter a sabedoria de imaginar o que acontece nos próximos cinco anos. Eu confesso que eu consigo até entender os próximos dois, mas os próximos cinco anos eu não consigo garantir. E, por isso, da gente ter realmente a necessidade, muitas vezes, de renegociar o contrato, porque eu não consigo esperar colocar no ar uma loja virtual que não atinja determinado contrato, porque no contrato dele fala que a loja tem uma exclusividade de atuação em um determinado raio, e daí o meu drone não pode chegar lá. Não dá tempo, porque não sou eu que mando, é a internet que manda, é o cliente que manda, é o consumidor que exige. Então, a gente está tendo que rever esse dinamismo aí do contrato dos novos meios de divulgação e de prospecção de clientela. A questão da concorrência desleal, que a gente já falou aqui tanto, continua sendo um tema polêmico. O quanto de desleal tem uma concorrência de um franqueado perante uma franqueadora ou perante seus pares? Às vezes, a concorrência não é só em relação à franqueadora, mas aos seus pares que estão lá do lado. Imaginem um bairro restrito, Botafogo, onde eu tenho uma única loja franqueada e que, de repente, essa loja franqueada simplesmente desapareça e bote lá dentro um outro negócio. Isso a gente até aceita, mas do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de margem da marca, de prejuízo do próprio mercado consumidor, uma loja que está lá e, de repente, vira a bandeira para operar sobre uma outra bandeira, com os mesmos produtos, com a mesma clientela. Eu não mudo absolutamente nada, eu não crio um novo conceito de negócio. De fato, há uma boa parte de má fé daquele franqueado. e acho que a Cândida também colocou muito bem, muitas vezes, o que o franqueado quer é, de fato, só absorver o know-how, é só observar qual é o segredo de negócio daquela empresa, por que aquele pão de queijo vende mais que o meu pão de queijo, afinal, o pão de queijo é tudo igual, tem o mesmo gosto, alguma variação, não vou nem aí, vamos falar do café, então tem tudo o mesmo gosto. É tudo igual. Qual é o segredo de negócio? Para mim é tudo igual. A Nespresso conseguiu uma coisa que a gente agora até consegue perceber, mas, de novo, o que a Nespresso tem de melhor? O que o café do ponto tem de melhor que o café da Copenhagen? Por que um vende mais do que o outro? Isso é segredo de negócio, eu preciso entrar para ver. E muitas vezes a concorrência entra para ver. Ou muitas vezes um franqueado, desculpa, um empresário que tem lá o seu cafezinho, ele deixa o seu cafezinho, vai passear numa franquia, absorve o know-how daquela marca e volta para o seu negócio. Então, essas são as práticas que a cláusula de não concorrência procura coibir. É do franqueado que tem a má fé de desviar uma clientela para o seu próprio negócio. A gente chama de crise do adolescente, aquela hora que o franqueado já aprendeu tudo e fala, não preciso mais do que, eu nem sei nem por que eu pago o Royalty. E a gente vai falar do efeito Tostines daqui a pouco, mas tem essa vontade muito grande de sair empreendendo sozinho. e seja no mesmo ponto, virando bandeira, seja num outro ponto, seja até mais longe do que a gente até estabelece, ele está levando uma concorrência. E a concorrência, muitas vezes, ela não é daquela única unidade, ele se transforma num franqueador. E aí isto é uma concorrência enorme. Então, a gente, de fato, a cláusula de não concorrência, ela tem um viés muito maior de proteção aos ativos intelectuais, a todo o segredo de comércio, de negócio, das estratégias. Eu tenho um franqueado que tem um negócio concorrente, ele participando das convenções, das associações de franquia, dos comitês da franqueadora, entendendo qual é a estratégia de markup, de fixação de preço, de banda, estratégia de mercado, de mercado, de campanhas. Tem todo um conhecimento. Hoje a gente até reconhece que um dos profissionais mais importantes em redes de consumo é o profissional de marketing. Porque está tudo voltado a conquistar o cliente, ter acesso ao cliente, converter aquela possibilidade em venda. Então, existe uma discussão, e esse é o know-how que a franqueadora passa, de transferência desse conhecimento. E o franqueado fala, você está me tolhendo a minha liberdade, invoca o artigo 5º da Constituição, nós temos liberdade de atuar, você não pode impedir que eu atue no mercado, mas, de fato, garantindo o pacto entre as partes, sim, eu posso. A gente admite que a jurisprudência já reconheceu a cláusula de não concorrência válida, desde que limitada a um certo tempo, limitada a uma determinada região, mas, de fato, ela precisa e deve ser imposta. Eu tenho participado de vários eventos e existe um doutrinador, um professor italiano, que defende fortemente a tese e eu sou, acho que a Cândida pegou um finalzinho, eu venho do mercado, de reserva de mercado, no Brasil ainda tinha uma reserva de mercado muito grande, todo o mercado brasileiro era extremamente protegido, e o INPI, quando aprovava a transferência de tecnologia internacional, ele falava, vocês não estão transferindo, vocês estão comprando tecnologia, essa tecnologia vai ficar no Brasil e depois vai poder haver a concorrência. Isso durou durante muitos anos, o ato normativo 15 do INPI, isso faz um tempão, mas a gente viveu muito essa questão de que o Brasil, ao obter uma tecnologia, ficava com a tecnologia e estaria adquirindo e não sendo licenciado de uma tecnologia. Esse professor italiano, com o qual eu compartilho a opinião, ele vem defendendo a tese o contrato de franquia, de fato, não é uma concessão de direitos, não é uma transferência de tecnologia, é uma autorização limitada e precária para você utilizar essa tecnologia a ponto de terminado o contrato. Você não tem mais essa autorização, não é que você tem limite de concorrência, você não tem mais a autorização. E não tendo mais a autorização, eu não estou falando de prazo de concorrência, não teria mais que ter uma cláusula limitando a não concorrência, simplesmente porque ele não tem este direito mais de usar aquela informação, aquele conhecimento, aquela tecnologia, ela vale por cinco anos, depois de cinco anos você não pode mais. E entraria na cláusula de sigilo. E aí é uma questão de dever de sigilo, dever de resguardo, dever de confidencialidade. É uma tese importante, a gente tem pensado muito nela, porque de fato a prática nos revela isso, ressalva as feitas, aquelas questões onde o franqueado já vem do mercado, ele já possui algum conhecimento, ele quer lapidar aquele conhecimento, então os contratos de franqueia, eles devolvem aquele empresário para o mercado, desde que ele volte a utilizar as técnicas precárias que ele tinha. Ele não pode levar de volta aquilo que ele aprendeu. É muito difícil isso, mas é possível. E a gente tem feito isso em determinados casos. Então, são questões assim, a cláusula de não concorrência, ela está dinâmica, ela está sendo mutável para entender que de fato é uma autorização precária, é muito mais do que uma possibilidade de absorção de tecnologia, que era um conceito passado e que a gente está procurando aí trazer. Então, com o término do contrato, terminaria essa autorização. O prejuízo para a franqueadora e para os franqueados da rede numa virada de bandeira, numa oportunidade onde o franqueado continua a operar na mesma localidade, sob nova direção ou sob nova bandeira, de fato é nefasta. E a gente comentava isso. Na maior parte dos casos, ela se acaba se restringindo a perdas e danos. Normalmente, uma indenização compatível com aquela perda que o franqueador e a rede têm, mas tem casos realmente onde, e eu contava um caso que a gente está enfrentando na prática, uma rede importante de uma marca importante em São Paulo que tem atuação nacional, é uma rede importante, tem quase 90 lojas, mas agora, com essa existência dos multifranqueados, desses franqueados que são empreendedores maiores, inclusive, onde eles têm uma, duas, três marcas diferentes no seu portfólio de franquia, neste caso específico, ele tem 25 lojas. Então, dentro de um universo de 89 lojas, para nós, um franqueado que tem 25 lojas é importante. E nós temos fortes indícios que ele criou a marca dele, ele simplesmente vai converter as 25 lojas dele na medida do término dos contratos. Os contratos vão terminando, ele não vai renovar e vai virar bandeira. Nessa hora, a cláusula de dois anos é pouca de não concorrência, porque ele vai virar bandeira de 25 lojas e vai entrar no mercado prejudicando diretamente a marca da franqueadora, sendo um concorrente não de uma unidade, mas de uma marca que já nasce forte com 25 unidades e certamente se tornando uma franqueadora do mesmo produto, do mesmo conceito, da mesma marca, porque é uma marca com pouca tecnologia de layout, que você tem uma grande identidade visual, o trade dress não é importante, ele não é significativo no negócio, então, a gente, inclusive, teve a oportunidade de negociar com ele, o que menos nos atentou foi o padrão visual, porque ele não é importante, mas ainda que ele mudasse todo o padrão visual, ele já nasce forte com 25 lojas. Quando a gente pensa em como isso vai ser tratado pelo judiciário e pela arbitragem, a gente já se vê frente à função social do contrato, vamos mandar fechar tudo, nem a franqueadora gostaria disso, ela não gostaria, mas também eu não posso manter na rede um franqueado com esse perfil combatente, conflitante, que não compartilha, saindo desse espírito de compartilhamento da franquia. Então, e eu também não tenho condições operacionais de colocar 25 novos operadores de um dia para o outro na rede. Então, estamos aqui há dois, três meses estudando qual é a melhor estratégia antes de chegar no judiciário ou na arbitragem, no caso, é judiciário para ver como é que a gente tem o menor prejuízo possível, ainda que se resuma a perda de danos, ainda que a gente receba uma indenização e aí a gente vai entrar no limite de indenização de um contrato de franquia, que, sinceramente, para nós é pouco, é pouco. Existe uma cláusula de prefixação de perda de danos que normalmente os contratos de franquia possuem e que isoladamente pode ser muito, 250 mil reais de prefixação de perda de danos. Quando eu potencializo isso em 25 lojas, 5 milhões, 6 milhões, será que basta mesmo? É um dinheirão, de fato, é um dinheirão, mas será que o meu prejuízo de fato não foi maior? O quanto eu vou ter que investir em marketing, em imagem, em acolher os meus franqueados que se viram reduzidos de 90 lojas para 50, 60 lojas, a queda do fundo de marketing vai ser vertiginosa, a queda dos royalties vai ser vertiginosa? Então, será que essa indenização será suficiente para tudo isso? E quando a gente, já prevendo isso, aumenta a prefixação de perda de danos para 500 mil reais, aí é muito, aí a cláusula é abusiva, como é que a gente como advogado de uma rede que está começando consegue efetivamente determinar o efetivo prejuízo? Então, essa questão da conversão, da execução da obrigação de não concorrência e indenização, em muitos casos não satisfaz. Satisfaz a função social do contrato, mas não satisfaz o pacto entre as partes. e aí a gente fica aqui nessa polêmica de como fica essa situação. E, por fim, essa questão da responsabilidade civil do franqueado, que eu chamo o efeito Tostini do franchise. Muitas vezes o franqueado deixa de cumprir as suas obrigações e eu venho aqui, é o último slide, é o último ponto, dizer que a gente fala que, apesar de ser um contrato equilibrado, bilateral, ele é um contrato que tende a ser mais protecionista mesmo ao franqueador, porque a única obrigação do franqueador é de abastecimento se muito. Porque a marca ele mantém posicionado, o consumidor e o marketing ele mantém ativos, mas a única obrigação, de fato, do franqueador é de abastecimento da rede, indireta ou diretamente. Do franqueado, não. Eu tenho toda a operação na mão do franqueado. A imagem da marca, o atendimento do cliente, vocês vão perceber, vocês que estão no mercado, e a gente falava do código de defesa do consumidor, muito dos problemas do produto não é do produto, é do atendimento. É do atendimento. O sapato está em ordem, mas eu fui tão mal atendida, também não quero, mas o sapato, o salto está meio mole. não. Todos os problemas que a gente vê de uma forma mais subjetiva no consumidor é de atendimento do pós-venda. Então, isso é muito importante, por isso que as franqueadoras investem tanto em treinamento, e aí eu não quero desviar do assunto, mas do efeito tostines do franchising, que é o franqueado deixa de cumprir as suas obrigações, reputando que a franqueadora não cumpre as suas. De novo, a obrigação da franqueadora é de capacitar, é de consultar, é de manter a rede num padrão de operação e de atendimento excelentes ou de acordo com os níveis de satisfação que aquele franqueador exige, mas o franqueado ele deixa de pagar os códigos porque ele acha que o treinamento não é muito grande e aí a franqueadora não dá treinamento porque afinal não pagou o royalties, não dá consultoria porque não pagou o royalties e aí ele não paga o royalties porque ele não tem consultoria e aí fica no efeito o tostines o que é mais fresquinho se é o tostines ou... Então, existe essa fuga dos franqueados e imputar a culpa da franqueadora pelo mal desempenho da operação quando na verdade a circular de oferta de franquia ela vem esclarecer o que é de fato dado ou não dado mas não esclarece a questão da expectativa então quando a gente ouve do franqueado ah, o treinamento foi fraco a gente não consegue traduzir isso em materialidade por isso que é tão importante que os franqueados olherem a cofre busquem informações de materialidade assim, quando você fala fraco o que você quer dizer? quando você não teve o suporte adequado o que você quis dizer? porque o contrato de franquia nos seus dizeres na sua operação ele não dá o grau de satisfação né? então fica que essa obrigação do franqueado acaba sendo desconsiderada na medida em que ele imputa a culpa do cumprimento do descumprimento do contrato a franqueadora que não lhe prestou uma assessoria adequada que não fez uma escolha de ponta adequada que não o treinou adequadamente fica muito no subjetivo então a gente tem um cuidado enorme de treinar as franqueadoras para que essas expectativas não 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 é uma questão de serem atendidas mas de serem esclarecidas um treinamento às vezes de duas horas é mais eficiente do que você manter o franqueado cinco dias no seu centro de capacitação tudo é uma questão de expectativa inclusive de faturamento faturamento do franqueado tem uma alta expectativa porque a marca é importante porque o produto é importante então a expectativa de faturamento é muito alta quando na verdade ele devia se informar mais e as informações estão na COF e nos franqueados da rede qual é a expectativa que se pode ter em relação àquela unidade então acho que são essas as questões principais outras tantas existem e a gente fica aqui à disposição para poder debater esse tema com vocês obrigada obrigada tchau 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 tchau